Estamos aqui na belíssima pousada Rei Arthur, em Lavras Novas, recebendo hoje no nosso programa Consolação em Você, a colega doutora Rafaela Gontijo, de Belo Horizonte, que trabalha também na nossa região, para falar um pouco sobre as doenças de pele no inverno. Estamos já entrando no inverno e, consequentemente, a nossa pele fica um pouco mais ressentida. Então, fala para a gente como as baixas temperaturas interferem na nossa pele no dia a dia. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Então, o inverno, ele realmente é um vilão para a pele, porque a pele é uma barreira de proteção contra as agressões externas e ela tem uma camada chamada de camada ou manto hidrolipístico, que é composto principalmente de água e lipídios, que são as gorduras. No inverno, as baixas temperaturas e também a umidade que encontra-se reduzida nessa época do ano, elas contribuem para alterar a formação dessa camada, porque diminui a transpiração da pele, então tem menos liberação de água para a pele e as glândulas também produzem menos lipídios. Com essa camada alterada, a pele fica mais suscetível a essas agressões externas, favorecendo o aparecimento de algumas doenças nessa época do ano. Então, já que você falou sobre algumas doenças, o nosso telespectador, ele quer saber quais são as doenças mais frequentes, então, na nossa pele nessa época do ano? Então, a gente vai ter nessa época muito as dermatites, que são popularmente chamadas de alergias, principalmente a dermatite atópica, que acomete muitas crianças nessa época. A psoríase, que já é uma doença bem conhecida, que forma aquelas placas prateadas em algumas partes do corpo, principalmente cotovelos e couro cabeludo. Os eczemas, que são irritações, vermelhidão, o próprio prurido, porque a pele seca favorece a coceira, que é esse prurido, mesmo sem o aparecimento de lesões, a pessoa pode ter essa queixa no consultório. E a dermatite seborreica, que é muito comum na população, que quando acomete couro cabeludo é chamada de caspa, mas pode acometer outras áreas do corpo, como a face, e também vai ser mais prevalente nessa época do ano. Então, essas doenças, elas geralmente são mais prevalentes mesmo. A caspa, que a gente sabe que é a dermatite seborreica, existe uma interferência, então, da forma, do tanto que se lava, porque se lava menos no inverno? Com certeza. As pessoas adotam esse hábito, apesar de no inverno os banhos serem mais quentes, mais demorados, em relação à lavagem do couro cabeludo, costuma diminuir a frequência. E com isso, a seborreia aumenta naquele local e pode favorecer o aparecimento da caspa. Caspa pega? Não, na verdade, isso não chega a ser um mito, na verdade, não há um esclarecimento a respeito, mas não pega. O que acontece é que ela vem a partir da seborreia que tem no couro cabeludo e também tem associação com fungo, que também está presente no couro cabeludo, que é uma lacécia. E aí a pessoa acaba tendo uma predisposição, tem relação com fatores emocionais também, então vai da pessoa, não vai passar para outra. Então, essa resposta nos ajuda bastante, né? Falando mais sobre as questões da pele no inverno, como as crianças, como as mães lidam com a dermatite, o eczema com a dermatite atópica nesse período do ano, nesse período em que o tempo está mais frio, em que os banhos são mais demorados, os banhos mais quentes, às vezes sabonetes abrasivos são usados. Quais são as orientações e como lidar com esse prurido constante que inferniza a vida dessas crianças e atormenta o dia a dia de uma família, porque realmente isso acontece, a gente presencia isso com muita frequência. Sim, inclusive as doenças que eu citei aqui, a grande maioria, como a dermatite atópica, a dermatite seborreica, a psoríase, são doenças crônicas, não tem cura, tem tratamento, controle. Então, a melhor forma é a prevenção realmente. Então, no inverno tem que evitar os banhos quentes e demorados, não passar mais do que 10 minutos e a água menos quente possível. Sabonete não usar em excesso e se for utilizar, usar os sabonetes mais hidratantes. Além disso, a ingestão de água também nessa época do ano costuma ser diminuída, então ficar atento para isso, ingerir pelo menos 2 litros de água ao dia. E a hidratação da pele, que deve ser feita sempre, mas no inverno ainda com mais atenção, usar hidratantes, de preferência logo após o banho, porque aí o vapor ajuda na absorção do hidratante também, que vai recompor essa camada de proteção da pele que está prejudicada, evitando assim o agravamento, o aparecimento dessas doenças. Muito bom! E existe uma questão importante, que você vai ter 5 economias. Economizar pele, economizar sabonete, economizar energia elétrica, economizar tempo, olha que maravilha, né? Quantas economias que nós estamos citando? Bom, para a gente finalizar essa nossa conversa com a doutora Rafaela Gontijo, nós queremos saber quais são os cuidados que nós temos que ter com a nossa pele nesse inverno, para que a gente possa ter uma pele diva como a sua. Então, os cuidados, eu já até citei alguns em relação ao banho, diminuir tempo e temperatura da água, hidratação, aumentar a ingestão de água, e eu queria falar também da proteção solar, que muitas pessoas acham que durante o inverno o filtro solar não é necessário, mas na verdade ele continua sendo necessário sim, deve ser usado sempre, mesmo se a pessoa for ficar em casa, alguma coisa assim, porque a luz visível também queima, já foi comprovado isso, luz de televisão, de celular, então o uso do filtro solar tem que ser mantido no inverno regularmente. Então, considerações finais da doutora Rafaela Gontijo para vocês, e endereço, é claro, para seu contato. Mais uma vez, queria agradecer o convite, estou sempre à disposição, e tem um Instagram, né, do doutora Rafaela Gontijo, onde eu sempre coloco novidades, curiosidades, tiro algumas dúvidas em relação às doenças mais prevalentes, então quem tiver interesse, pode consultar lá no Instagram, que eu sempre tenho informações lá. Que bacana. Nós agradecemos a presença dela, e temos um mimo para você, que é um demaquil, é uma loção demaquilante, para que você possa, então, cuidar dessa cutis maravilhosa, com todo carinho. Obrigada, até sempre, até sempre, e voltaremos dentro em breve, com um novo programa, Consolação em Você. Nos aguarde, estaremos lá. E aí, E aí, Obrigado.